Olá pessoal, mais um vídeo, dessa vez falando das atualizações do YouTube. Pois é, principalmente para quem é monetizado. Vocês que são monetizados e que venham a ser monetizado e tomou uma punição, eu vou mostrar aí a nova regra que o YouTube está lançando. Vamos ver? Vamos com o computador. Atualizações às políticas do YouTube. Este artigo resume as atualizações anteriores e recentes efetuadas às políticas do YouTube. Políticas de produtos e funcionalidades. Essa é interessante, essa serve para todos, né? A partir de 31 de maio, para ajudar a proteger a comunidade do YouTube, os criadores têm de ter acesso às funcionalidades avançadas para poderem afixar comentários nos respectivos vídeos. A capacidade de desafixar comentários não é afetada. E os comentários já afixados são mantidos. Deu para entender? Pois é, você já fixou um comentário. Quer fixar outro? Você vai lá e pode fazer isso. Maio de 2023. Alteração à política de modo em pausa do apoio ao canal. A 5 de junho de 2023, vamos alargar o prazo do modo em pausa, de 90 para 120 dias. Isso significa que, se oferecer o apoio ao canal e o seu canal for suspenso, da parceria de publicidade do YouTube, tem 120 dias para voltar a entrar no programa de parceiros do YouTube e retomar o apoio ao canal antes de o seu apoio existente terminar e os apoiantes receberem um reembolso relativo ao pagamento do último mês. Vamos supor que você seja um canal monetizado, o pessoal é membro do seu canal e você leva uma punição. Então, aquele mês seguinte que você vai estar punido, o YouTube não vai descontar da pessoa. É, tá? E aí, em 120 dias, você voltará à normalidade. Foi o que eu entendi, mais ou menos, isso aí. Uma coisa que ficou meio em aberto aí, mas espero que vocês tenham entendido. Aproveita e já digam aí no comentário se vocês entenderam essa parada. Eu achei estranho, né? Mas vamos para a frente. Maio de 2023, atualizações à política de recandidatura ao programa de parceiros do YouTube. A 5 de junho de 2023, vamos alterar a nossa política de recandidatura ao programa de parceiros do YouTube. Para alargar o prazo de recandidatura de 30 para 90 dias. Isso significa que os canais que forem suspensos ou rejeitados mais do que uma vez pelo programa de parceiros do YouTube têm agora de aguardar 90 dias antes de se recandidatarem ao programa. É, antes era menos tempo, agora você tem que esperar 90 dias. Após a primeira rejeição do programa, os canais podem voltar a candidatar-se após 30 dias. Isso já é a segunda vez, né? No entanto, se forem rejeitados novamente, têm de aguardar mais 90 dias antes de se recandidatarem. Esta alteração não afeta as nossas políticas de recursos e os canais continuam a ter 21 dias para recorrer de decisões de rejeição e suspensão. Se o seu recurso não for aprovado e esta não for a sua primeira rejeição do programa, têm de aguardar 90 dias antes de se recandidatar ao programa. Gente, o que é que o YouTube está fazendo aí? Ele está aumentando o tempo de espera, que você perdeu a monetização antes de você, sabe, no mesmo dia, na mesma hora, você poderia tentar fazer com que volte a sua monetização. Agora, não. Vai esperar sim, esse para 30, 90 até, sabe, é complicado. Então, vamos evitar receber punições do YouTube. Vamos evitar troca de inscrição. Vamos evitar postar coisas indevidas de terceiros e tudo mais, para vocês não perderem, como teve aí algum tempo atrás, que o pessoal ficou usando aqueles shorts que saía de dentro de uma fruta, para não perder a monetização, porque agora vocês vão ficar muito mais tempo sem voltar a receber dinheiro aqui na plataforma. Porque teve gente que conseguiu rapidinho, voltou a monetização numa boa. Agora vai ter que esperar de 30 a 90 dias. Então, está dado o recado, o YouTube não está para brincadeira, está todo ano, o ano todo tendo novas regras e temos que ficar atentos a isso. Isso aí eu peguei no suporte Google. Pois é, lá vocês acham muita coisa e aí eu estou aqui tendo trabalho de mostrar a vocês que não se deve brincar com o YouTube. Vou ficando por aqui, quem gostou desse conteúdo, deixe o like, marque-se de notificações, se inscreve no canal e deixe nos comentários, se vocês já estavam sabendo dessa novidade aí, que já foi agora maio de 2023. Eu vou ficando por aqui, mas só um aviso, isso vai valer a partir do dia 5 de junho de 2023, está bom? Eu vou ficando por aqui, me despedindo de vocês como sempre, me despeço com um beijo, um cheiro, um suspiro dobrado, um amor sem fim. Fui!